Não é pegadinha. Depois de mais de 5 anos, eu tô trazendo de volta pro canal O Herói e o Vilão. Pra quem não conhece esse quadro, ele é basicamente um exposed de personagens fictícios, mostrando que o herói da história nem sempre é do bem e o vilão nem sempre é do mal. Sim, Dorothy, você sempre teve. Você só precisava que essa desgraçada tivesse contado pra você. Quem quiser dar uma olhada nos antigos, o link da playlist tá na descrição. E é por isso que eu digo que ele é um psicopata. Terça que vem, dia 15 de outubro, vai sair o primeiro vídeo dessa nova leva. E mais do que isso, pela primeira vez na história do canal, eu vou estabelecer uma data fixa pra um quadro. Todo dia 15 de cada mês, vai sair episódio novo do Herói e o Vilão aqui no canal. O comportamento de charlatão dele é tão evidente que ela percebe de cara. Uma coisa que eu também quero comentar é que o motivo de eu poder trazer esse quadro de volta à vida é que, através do Catarse e do clube de membros do YouTube, eu pude conhecer muitos inscritos talentosos. E com isso, eu montei uma pequena equipe que tá trabalhando comigo pra pesquisar, roteirizar e editar os vídeos. Assim, ainda me sobra tempo pra outros projetos que eu queira fazer. E, falando nisso, se você quiser participar do nosso grupo no Telegram pra sugerir ideias diretamente pra gente, é só entrar na página do Catarse que tá na descrição e se tornar um membro. Caso contrário, vocês podem sugerir aqui nos comentários que a gente também vai ler. Esse é o momento de encher a lista de heróis babacas que precisam ser desmascarados. Fui!